E aí, gente? No Inglês com Filmes de hoje, eu vou falar de Famous Film Quotes. Na verdade, essa é uma série de vídeos que eu vou falar de frases famosas de filmes. Algum tempo atrás, eu fiz um vídeo sobre uma frase famosa dos Goonies, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Então, eu decidi fazer uma pesquisa maior, vou falar de outros filmes e as frases. Então, eu vou falar do filme um pouquinho e depois eu vou explicar a frase. O filme de hoje é o Jerry Maguire. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Karina Estrela, que eu falo de inglês, falo de filmes, falo de músicas e outras coisas, então já se inscreve aqui no canal porque toda semana tem vídeo novo. Jerry Maguire é um filme de 1996, tem aí um elenco bem famoso, Tom Cruise, que é o Jerry Maguire, Cuba Gurin Jr., a Renée Zellweger. E esse filme, ele foi indicado a cinco Oscars, incluindo o melhor filme, melhor ator, melhor ator coadjuvante, levou o ator coadjuvante também, e foi indicado a três Globos de Ouro. Esse filme, ele foi realmente um sucesso não só de público, como de crítica. Ele conta a história do Jerry Maguire, que é a personagem do Tom Cruise. Ele era um empresário de atletas que, num belo dia, ele resolve falar tudo o que ele pensa. Ele tem um ataque aí de sincericídio e acaba sendo mandado embora. E antes dele ir efetivamente embora, ele tenta levar alguns dos atletas com ele. Só que ele só consegue levar um, que é um jogador de futebol americano, que é a personagem do Cuba Gurin Jr. E antes de ir também, ele faz ali um discurso, e uma assistente resolve ir com ele, trabalhar com ele, que é a personagem da Renée Zellweger. E os três ficam ali um tempo trabalhando juntos, pra fazer com que esse projeto dê certo. E aí muitas coisas acontecem, e no meio do caminho, a frase que eu vou explicar aqui pra vocês é dita, que é o You Had Me At Hello. Ah, só mais um detalhe sobre o filme, é que a trilha sonora é do Bruce Springsteen, eu vou deixar o link da música na descrição. You Had Me At Hello. Essa é uma frase que a personagem da Renée Zellweger fala pro Jerry Maguire e o Tom Cruise. E eles se envolvem durante o filme, né? Eu não quero falar muitos detalhes, porque se você ainda não assistiu, não quero dar spoilers aqui. Mas eles acabam se envolvendo, isso acaba ficando um pouco óbvio desde o início. Eles se envolvem, e mais lá, pro final do filme, eles estão conversando, o Jerry Maguire tá falando várias coisas pra ela, e ela fala, You Had Me At Hello. Just shut up. You Had Me At Hello. O que que isso significa? Você me teve desde o hello, desde o olá? Isso quer dizer que você já tinha me convencido antes de qualquer coisa. Então, você não precisava de tanto argumento. Então, eu já tava convencida das suas ideias, ou do que quer que seja, antes de qualquer coisa, desde o início. Você pode escutar também, You Had Me From Hello. Significa a mesma coisa. You Had Me At Hello, or You Had Me From Hello. Significa que você já tava convencido desde o início. Ah, You Had Me From Hello é o nome de uma música do Bon Jovi também, tá? Então, essa foi a mini aula de hoje. Se você gostou desse conteúdo, compartilha aí com seus amigos. Se tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, põe aqui nos comentários. Então, até o próximo vídeo.